Tente não rir, deputados versus convidados. Então, vamos convidar para o palco, primeiro, a equipe formada pelos políticos, pelos parlamentares, os nossos empregados. Vamos que vamos. Vamos receber para o palco, Alexis Fontaine! Vamos ali, todo mundo ali, por favor? Além disso, vamos, por favor, fazer a salva de palmas para Paulo Ghanimi! Olha o palão, por favor. E, finalmente, completando a equipe dos parlamentares, Kim Kataguiri! Onde é que está o Kim? Quem está muito marrento, não vem na hora do horário certo, mas, compondo a equipe dos convidados, os nossos representantes, vamos, começando, convocando para o palco, a Cris Bernard! Cadê a produção? Produção? Produção, a Cris, por favor. Não chegou ainda, está vindo lá de trás. Eu vou chamando pelo nome, qualquer coisa a gente repete novamente. Vamos receber agora, por favor, Felipe Ferreira! Vocês estão vendo, vocês estão testemunhas que estão me pegando de calça riada aqui a décima vez. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Alguém perdeu aqui, acho que é um Samsung S9 com a tela meio baqueada. Alguém perdeu? Cadê o grupo dos convidados? Arregaram? É isso mesmo? Que história é essa? Cadê, pessoal? É seu, Zé Gui? Alô, alô. Então, está bom. Ih, é do esposo? Entrega ou não entrega? Vamos, posso tentar novamente convocar. Kim Kataguiri, cadê você? Vem, por favor. Convocando o Kim Kataguiri. Completando. Perdeu no debate ontem, teve que ganhar no tapetão e aí está, aí, ó. Completando o time dos parlamentares e o grupo dos convidados aqui sendo composto. Vamos, novamente, por favor. Cris Bernard. Cadê a Cris? Já está presente? Fala, mestre. Cris Bernard. Felipe Ferreira. Rogério Vilela. Rogério Vilela. Já está aqui. Felipe Ferreira. Rogério Vilela. Cadê? Opa, grande Rogério. Fala, mestre. Chega mais. E, finalmente... Finalmente. Lorde Viette. Onde você está, velho? Ah, não é possível. Cadê você? Milouro. Décimo Nulo, cafezinho. Lorde Vietteiro, senhoras e senhores. Ô, Kim. A gente vai alternando aqui. Então, quem é que vai ser o moderador? Você é dos parlamentares, velho. É, troca pra você. Por favor. Não, eu estou do lado dos humoristas. Rogério e Kim, troquem aqui, por favor. Isso. E o Vietteiro. Vietteiro já vai assumindo a pole position aqui. E como é que vai ser o formato aqui, então? Qual é o formato que está sendo pretendido aqui para o palhão? Na verdade, a gente precisa dos trocadilhos aqui na mesa. Que o Cauê ficou de... Opa, aí. Ah, aqui, papaiote de pasta base. Bom, você pode explicar o formato do embate? É muito simples. Tem várias piadas horrorosas aqui. Cada um vai ler de uma vez. Uma, de cada vez. E aí, o outro não pode rir. Nenhum pode rir. Se você lendo também rir, você perde. É, ninguém pode rir. E aí, quem rir primeiro perde, sai, entra o outro, até que só reste um. Que não riu de nada. É essa a brincadeira. E como eu não posso começar ainda com o Vietteiro, vai o Paulo Galime. Muito obrigado, Paulo Galime. Pode começar. Já se ferrou. Começou o golpe, hein? Arregão! 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 Zé, bostinha. Zé, bostinha. Nem uma sorrisinha. Sorrisinho pode, mas se não pode, não pode, boa. Vez um rá já, perdeu. Agora, se você fizer, tipo... Ó, o juiz é o André, pronto. Beleza. É, André Marinho. O que você considerar que seja uma risada... Qualquer um que ensaia mais... Opa, só licença aqui rapidinho. Licença, por favor. Obrigado. É, vamos lá. Então, qualquer um que esboçar um... Qualquer um princípio de riso já está desqualificado desde... Tá. Beleza. Beleza. Então, repetindo o formato aqui novamente para deixar bem claro aí para a nossa plateia. Cada um vai sortear aqui. Lê e testa a reação do outro, basicamente. Então é isso. Até alguém rir. Então, está dando a largada, fazer um impapar aqui para definir quem começa recitando a piada primeiro. Podemos? O que que o senhor... Impapar. Impapar. Três impas, você prefere começar perguntando. Então, Paulo Ganeme para Lorde Vinheteiro. Não, só para explicar, porque tem sempre uma pergunta. E aí o outro precisa adivinhar, se o outro não adivinhar tudo bem, ele lê a piada, lê a resposta da piada, entendeu? Você vai entender quando começar, vai lá. Qual governador nunca foi sogro? Qual governador nunca foi o quê? Sogro. Tá, sujei, hein, Rô. Boa. Você riu, hein? Você riu! Tá rindo! Você está esboçando sorrisos. Não, não, não. Está tudo sob controle. Segue sua vez. Agora, Lorde Vinheteiro para Paulo Ganeme. Por favor. Tá, dá lá. Autorizado. Riu, riu. Riu. Você riu, já? Põe para o próximo. Estão roubando. A gente está protestando aqui. Vamos lá, por favor. Eu rio de você. Não, tudo bem, tudo bem. Você não dá para resistir. Não, não. Opa. Vamos lá, pera lá um pouquinho. Sem pederastia aqui. Pera lá um pouquinho. O quê? Sem pederastia. Vamos lá, vai. A chance de... Eu vi, hein? Eu vi. Joga, toca o barco, rapaz. Vamos lá. Qual o deputado mais ardido? O Paulo Pimenta. Eu não sei quem escreveu essas piadas aqui, mas com certeza foi um débil mental. Quem é que eu quero tirar a satisfação? Quem que escreveu? Ah. Pois é, né? A gente pagando o salário dele para ele fazer um país melhor e ele escrevendo essas piadinhas vagabundas. Vai ficar desigual, não. Eu vou até entrar fazendo uma cadeira. Bom, são quantos rounds até a gente alternar o participante? Quem? Até alguém rir, certo? Vai durar três dias esse round. Tem 72 perguntas aqui. Essa é do nível do Kim. Muito ruim. Qual o presidente que não te deixa engravidar? A Dilma Rousseff. Por quê? Não entendi. Dilma. Dil. Dil. Dil? Ah! Eu achei que é porque não dava... Porque ela não fazia a beluga da gente levantar. Eu achei que era por isso. Eu acho que só o Kim vai rir hoje, gente. Bom, vamos lá, vai. Vamos para a arma secreta aqui, ó. Vê se você vai rir. Então, está liberada a arma secreta? Está liberada. Está liberada. Está liberada. Vai ter que se esforçar mais. Vamos lá. Eita! Eu não terminei, caralho! Não, não é? Boa decisão Porque não riu Meu irmão, como é que a gente vai dar Vamos dar celeridade a essa baboseira aqui Pera lá um pouquinho Sua chance agora, ele teve a dele Falhou pateticamente, sua chance Isso vale? Valeu, foi uma arma secreta Se você tem alguma dancinha também, alguma coisa que você quer sugerir Alexis, vamos lutar capoeira? Não, não tá Eita Quem sabe faz ao vivo, hein galera Atenção no vinheteiro Eliminado, vinheteiro eliminado Vinheteiro eliminado 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 E agora Parabéns, Paulo 1 a 0 Para a equipe dos parlamentares Não, por favor Permaneça aqui Você vai assumir a poltrona do próximo Felipe, vem agora Felipe contra a mamãe Falei, que tal Pode ser o próximo confronto Opa Ulisses Moraes Nosso Claro Mas Ulisses Moraes Vai integrar agora A equipe dos parlamentares Por favor, Ulisses E Joselito Miller A equipe dos convidados Valeu Joselito Só vou pedir para você ficar apoiado aí em algum lugar Porque Produção providencial e a poltrona Uma cadeirinha Vai ter uma cadeira aí também Vamos lá Felipe Arrumou a cadeira Então seguindo aqui 1 a 0 No placar Opa Obrigado Bem percebido Arthur Duval Versus Felipe Veira Então Quem vai primeiro Emparpar Por favor Arthur Duval O deputado que não serve para venda Não sei Quimpa troca O Temer O Temer estava mais engraçado Não sabe O nome Concordo Sua chance De fazer Arthur Duval E Felipe De novo Paulo Pimenta Opa Nem vi Nem vi Qual senador Que está sempre bêbado Álvaro Dias Davi Alcolumbre Eu tenho uma arma Opa Já sacou a arma Cada um tem direito a uma arma no round Não Ou mais Eu vou ler como Janaína Pascoal Opa É uma afronta isso? Na sua carteira Cês tão me entendendo? Não Peraí Cês tão me entendendo? Não Cê tá entendendo? Tá meio estranho Na sua carteira Cabe dinheiro? Não Na do Juscelino Cube cheque Felipe Intacto 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 Sua chance Felipe De Vamos lá Outra arma secreta Então Vamos lá Arthur Duval Por que o Bob Esponja É de esquerda? Porque ele gosta do Lula Lido Patrick Estrela Foi uma boa ferramenta Boa, boa, boa Justo Segue voltando A sua chance Arthur Duval Vamos Vamos chamar o Alvaro Dias aqui? Podemos Sem trocadilho Veja Por que o presidente da Câmara É marombado? Por que? Porque o Rodrigo Maia Alguma arma secreta Felipe Que você quer Usar talvez? Tá respirando fundo Quase Cedeu Quase cedeu Ô Arthur Você sabe por que o Scooby-Doo Veio pro MBL? Porque ele gosta do Salsicha Você tá lendo isso? Ou você tá tirando da sua época anti-MBL? Essa daqui eu não li não Eu deixo E por que você tá fingindo que você sabe ler então? Ah, pra fazer um suspense apenas Então tá bom Já que é pra criar Vou criar uma também Vamos lá Fingindo que tá lendo Fingindo que tá lendo Ou não? Por que que o Bolsonaro Gosta tanto de comida japonesa? Porque tem maco e se foder acabou Tem alguém? Essa foi Boa brincadeira Tadinha aí Ó, tem outra pra você então Por que que a Sâmia Bonfim É do PSOL? Essa é pesada Porque ela gosta de ocupar espaço Qual é o deputado Que nunca Nunca Usou o Waze? Qual é? O Maluf Porque ele tem rota na rua Arthur Durão é o vencedor? Parlamentares 2 Convidados Amargando Chafurdando Nos Vai lá, Alexis Oferecimento Sintra Ah, tô dentro Blim Seguindo Alexis De Fontaine Alexis Fontaine Com seu Com seu Fisic Terrol Richard Gere Brasileiro Alexis Sua chance Qual presidente Ficou sem água? Não sei Deodoro Da Fonte Seca Meu Deus do céu, velho Ah O que é o que é? Cai na chuva e corre deitado Motoboy Eita Alexis De Fontaine Sua chance Por que um japonês Nunca pode ser um eletricista? Tem um curto no meio das pernas Decifrar a piada do outro é ponto ou não? Quase ponto Tem que ser ponto Tem que ser ponto É? Tem que ser ponto Assisti o filme Concordam? Decifrar a piada do outro é ponto? Elimina Tudo bem Tudo bem Tudo bem Conhece os Vingadores Conhece os Vingadores Da Marvel O que que falaram pro Capitão Steve Rogers Quando ele acordou no hospital Capitão A médica Quase Quase Na trave Amigo Alexis A deputada que está sempre no bairro Não sei A Manuela da Vila Qual a presidente que os cachorros mais odeiam? Qual a presidente que os cachorros mais odeiam? Dou-lhe uma Dou-lhe duas Dou-lhe três José Sarnento Kim, Kim, Kim Ficou no limite Ficou no limite No limite No limite Estou monitorando Estou monitorando Alexis Qual o ministro do STF gosta de carro e de um homem? Carro e de um homem? Não sei Eita Carmen Lúcia Nem tem mais esse carro Rogério Não pode rir Da sua piada Não pode rir Nem da sua Não de nada Você riu? Você riu? Vocês viram? Isso eu não vi Vara então Ponto para os convidados Então Rigidez total aqui Vamos agora Um giro aqui Ulisses Versus Cris Eu acho que eu devia jogar duas vezes Eu podia jogar como Cris e como a Joyce do lado de lá Eu acho válido Já devia ter começado com essa Vamos lá Vamos dar celeridade ao processo aqui Sirão da massa no juiz Quem puxa agora? Cris Damos primeiro Não, eu já estou com vontade de rir A Patrícia Pilar sabe bem do meu cavaleirismo Vamos lá Cris Mas tu não pode fazer piada Eu não estou fazendo piada nenhuma Espera lá um pouquinho É, a gente está repetindo Que piada eu estou fazendo? Então vamos lá Seriedade ao processo Cris Sua chance Qual o presidente que cuida de estacionamento? Nossa Quiquinho Quiquinho Ulisses Qual o presidente que cuida de estacionamento? Não tem noção Getúlio Vagas Boa Ulisses 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 Qual o presidente? Já fiquei Já fiquei Tá sempre no Instagram Presidente sempre no Instagram? Carluxo? Não sei Dilma Ulisses Ulisses Saiu ilesa Saiu ilesa Cris Sua chance Não, você saiu ilesa Vamos lá Cris Qual o presidente que nunca mentiu? Companheiros Companheiros e companheiras Itamar Franco Uma boa piada Uma boa piada Uma boa piada Uma boa piada Não tem condição A gente vai ter que pegar a fotinha ali de novo Tocar o Titanic Porque não tem condição Vamos lá agora Ulisses Quem tá rindo? Se nem você tá rindo Nossa, nem eu que riu de qualquer coisa Não tô rindo Kim, realmente Você foi demitido É a presa fácil aqui Vamos lá Ulisses Então Cris Qual o deputado mais valente? Eu sei que você tá olhando com essa cara achando que é eu, mas Mais valente, tu? Não tô rindo, não Estou sorrindo Diferente Não, valente? Não sabe? Valente? Ivan Valente Gente, mas a pergunta responde Foi você que fez Eu tinha que ser o mais corajoso Tá péssimo isso, hein? É, podia ser o mais corajoso Ulisses, é a soja Não, não, não Não, não Não, não Não, valeu 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 Ele riu Ele tá rindo Não, ele tá rindo Ele riu, não riu Dois a dois no placar Dois a dois no placar Tolerância zero Tolerância zero Pedido na rua Já que tá difícil, vamos ser mais exigentes Vamos Pode dar um sorrisinho Um sorrisinho E nem errar piada Tá bom, deixa comigo Agora vamos com o José Mito Mineiro Que os convidados vão pra aqui Em Cata Sacanagem, né? Joselito Garososki Tolerância zero Sou eu Conto com Todos os Perspectivos Assistentes Sem jogar esse jogo de retardado Não, porra Então lê logo Então começou aqui Vamos lá Joselito Pô, que piada merda do caralho Qual presidente Tá sempre trabalhando muito? Tu tem Tinder? Tu que fez essa piada aqui Calma Você sabe a resposta? Tá eliminado? Revele a resposta O túnel de trampo Saiu ileso Segue o jogo É a sua chance Kim Kataguiri Bora lá, bora lá Para o José Mito Milha Sendo que Ambos os lados Podem fazer ruídos e sons Para tentar desestabilizar o jogo? Tá bom, hein? Ah, pode Vinha ter o teu poder mágico Alino, tudo bem Vamos lá Kim Kataguiri É do começo ao fim, hein, Kim? Do começo ao fim Qual o político Que tá no texto? Qual o político que tá no texto? É o Marcelo Trecho Saiu ileso? Esse óculos tá difícil de decifrar Não pode não, não pode não Pera lá, pera lá Que eu saiba se rir com a boca Na minha terra se rir com a boca É um bravateiro Bravateiro Vamos lá, José Lito Qual o presidente Que empurrava carro? Essa é boa Essa é boa Peguei uma piada boa Não sei Eu tive sorte O Itamar tranco Saiu ileso Segue o jogo É a sua chance Kim Contra Joselito Qual o político Qual o político Toma proteína Antes do treino? O Arthur Duval O Arthur toma O O O Eimael Porra Nada 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 Segue o jogo Joselito Para quem? Qual o militar? Eu Eu Acabou Porra Vou pegar você lá fora Viu, japonês Qual? Qual? É esse? Porra Esse aqui É esse Porra É boa É boa Essa é boa Deixa eu ler Volta Para cá Deixa eu Para aí Eu vou Misturar aqui Pronto Pronto Agora Vocês tem que se juntar E definir Quem for mais Eficiente Ou volta para o início Só quem ganhou Então Boa Quem quer ganha O vinheteiro Fora Cris Mas Mas Os eliminados Ainda podem ficar Servindo de agentes Disruptivos Vamos dizer assim Para usar uma conversa Empreendedora Disruptiva Vamos lá Cris Contra Ganeme Só para ser Bem definido aqui Quem são os sobreviventes Desse lado? Kim Arthur Ganeme Eles tem três A gente tem dois Depois vai ter que ser Sei lá Entre eles Ganhado Beleza Então Cris Sim Vilela Cris começa Ladies first Calma Eu não comecei ainda Estou só monitorando Estou só monitorando Não está valendo Qual o presidente Que respira Debaixo d'água? Lula Segue o jogo Ganeme para Cris Vem 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 Manda Em qual deputado Dá para guardar coisas? Em qual o que? Deputado Dá para guardar coisas Eu vou dar uma medalha Para esse cara aí Quem é que falou? Vou dar uma medalha Para esse cara aí Não sei Vai ganhar o carguinho Vai ganhar a embaixada aí Vai ganhar a embaixada aí Vou dar uma dica Meu colega de partido Estava aqui no palco Ainda agora Dica Dica Tá bom Sim, mas eu quero saber Mas é Fala aí Fala mais alto Vinícius Potti Obrigada meu anjo Você arrasou Segue o jogo Cris para Ganeme Qual a deputada Que Satanás odeia? Nossa, isso é fácil Eu sou Rassel Uau A deputada Que Satanás odeia Maria do Rosário Maria do Rosário Boa Pontos para decifrar aqui É a chance agora De Ganeme contra Cris Conflito tenso aqui Não vou rir Estou firme Qual o senador Que mais corta árvore? José Serra? Ué, tu respondeu? Não, é uma pergunta Será que é ele? Eu acho que é José Serra Não, você está errada Eita É a Kátia Abreu E eu também não entendi a piada Explica aí pra gente Eu não entendi a piada Espera lá Quem fez essa escrutidão aqui? Foi o Zé Bostinha E eu acho errado quem ter feito Porque ele já sabe todas as piadas Ele fica aqui de sonsa assim Não sei Não sei Mas... Olha lá Cris contra Ganeme Conflito tenso aqui O que você faz Quando o deputado Está com mau hálito? Eu escovo os dentes Mau é com U, tá? Aqui Eita Eu escovo os dentes Faz um requerimentos O Arthur está rindo lá Para desconcentrar a gente Eu estou ligada na sua Vale tudo dos caras aqui atrás Vale tudo Gente, me ajuda Inclusive vocês têm que ser mais proativos aqui Não, eu estou achando que está errado Porque os humoristas estão todos caladinhos Tem que ajudar a gente Se passar mais... Olha, duas chances para cada um Caso isso Cada um tem que fazer alguma apresentação aí Qual deputado tem mais carros? Mais carros? Alguém que pense que é Antes de cada um ter que pagar alguma prenda Para tentar recorrer Cara, essa é boa Essa é boa Deixa eu ler aqui Eita, ajuda dos universitários Qual a semelhança do Kim Kataguiri e R$ 99? Isso é fácil Para dar R$ 100, falta R$ 1,00 Os dois são quase sem pau Está rindo Foi ele Foi ele Tem esse abuso de autoridade? Vai para o teu lugar O Evo Morales Tu está rindo Vai para a casa do Evo Morales, rapaz Vamos lá Vai, é o último então, né? E agora Concorda, meus universitários aqui? Capoeira Cada um faz uma prenda Oi, vamos Ah, não sei Uma prenda? O que é para fazer? Eu não sei jogar capoeira Você pode usar a ajuda De alguns universitários aqui Para te colaborar com você A flauta mágica Eu não sei imitar Joyce Só sei falar Bolsonaro Só isso que eu sei falar Igual a Joyce Eu não sei Eu não sei falar igual Deixa eu tentar a flauta Deixa eu tentar Essa flauta é muito maravilhosa Não, não vai Vai ser um fiasco isso aqui Nós temos uma platã Vamos lá Peppa Bernard Alguma sugestão de como a gente Desempata essa joça aqui ou não? É a sua chance de fazer alguma piratecinha aqui Não, não Não, calma Não, não Tá valendo Ele riu Riu Esbolsou o sorriso O que vocês acham? Esbolsou o sorriso Tolerância é zero ou não? Não? Tá rindo agora Para os convidados Ponto, ponto, ponto Para os convidados Tolerância é zero Não tem essa Não tem essa E agora Como é que tá o jogo aqui? Arthur Boledo Mamãe, caguei Vem Logo com o profissional Contra o Vilela As coisas do negócio lá fora? Vamos fazer uma prenda aqui Quem perder vai ganhar um pesco-tapa? Meu Pode ser? Bem dado, bem dado Bem carregado Você tá indo, velho Não, eu tô Você tá profissional? Eu vou dar um pesco-tapa Você quer rir, cara? E não pode revidar Se não, manda pra casa do Romero Jucá Ó, ele riu Ele riu Ele acabou de rir Ele acabou de rir Ele acabou de rir Ele acabou de rir Eu não ri coisa nenhuma Não, eu não ri Cara, eu não ri coisa nenhuma Ele riu Ponto pra cá Ganhou já Já ganhou Vai ganhar um pesco-tapa aqui Pesco-tapa aqui, velho Dá pra casa do Romero Jucá E a grande final É isso? Não Não, peraí Alguém sobrou? Alguém sobrou? A Cris? Joyce 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 Contra Kim Cata Coquinho Vamos lá Kim Cata Piroca, né? Dizia que era Não, não fui Acho que eu 7h37, galera Eita Quer começar? Tolerância Zero, hein? Cris contra Kim Qual a deputada Que morreu feliz? Não finge que tu não sabe Não tô Não tô achando engraçado Qual a deputada Que morreu feliz? Ele tá rindo Não, 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 não Ah, fica de boca aberta Pra rir assim Sem disfarçado Também dá Tá, responde Não pode usar Esse tipo de subterfúgio, não Vamos lá Pera lá, tô aqui Não sei, não sei Fala aí Repara Qual a deputada Que morreu feliz? A Sâmia Bonfim E mesmo? Tô pleno Não, eu tô arrasando Eu achei que eu ia de primeira Assim, ia pedir pra ser café com leite Mas eu tô Vamos lá Kim Para a Cris Deve Roubando? Gente, não foi nem eu Que ganhei Ele que perdeu sozinho Não conta Não conta porque não conta Claro que conta Riu, tá maluco? Riu Perdeu 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 Sai Fora 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 Cris Bernard contra Arthur Duval Essa é a final Final de Temos uma final Ó, eu e tudo e eu Bora Qual presidente foi ortopedista? Peraí, peraí Essa daí Essa aqui foi o que eliminou o Kim Tá, então a gente pode rir dessa Pode Tá, então conta Não Vocês querem que eu conte ou não quero que eu conte? Conta Não, conta e a gente lê outros O Kim conta O Kim conta, pô Já tá eliminado, pô Conta aí Mas a gente pode rir dessa, né? Não, não Não, não pode É um bando de puxa-saco do Arthur Misericórdia Qual presidente foi ortopedista? Não sei O Costa e Silva Não Vamos à grande final Tudo sob o controle Ela morriu porque ela não sabe quem foi o Costa e Silva Eita Não, é porque a piada não tem graça mesmo Vamos lá Cris contra Artur Duval Pode começar, eu tô confiante Cris começando Cris, sua chance Mantenha sua confiança Qual o prefeito que faz gol de letra? Marcelo Trivela Arthur, sua chance Ai, já cansei já Vai Calma É com Janaína ou sem Janaína? Tanto faz Vamos sem, então Pode baixar o som, tá aí Qual o presidente mais amargo da história? Você não vai rir porque você não conhece Já se achou de burra? Ó, já tá Quer? Não, 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 não Tudo certo Quer rir? Eu não estou rindo Ó Não, não, não Não, não Não, não Não, não foi Tô olhando, meu Tô roubando, meu Pera lá, vai Calma Qual o presidente mais amargo da história? Mais amargo Café filho? Caceta Ai, você não sabe Parabéns Eu vou falar que você não sabe Palmas, palmas Palmas Parabéns Sambou na tua cara, Arthur Mas o jogo continua Não subestime a minha inteligência Não, o jogo continua O jogo continua porque ninguém riu E o critério é rir Então, Cris para Arthur Se alguém tiver alguma aí também para me dar É Olha Tem a ajuda do... Essa fera aí, meu É o Felipe Villela Eita O que que o livro velho falou para o livro novo? Você acredita em recadenação? Eu achei boa, mas eu não posso rir Kim ajudando Arthur A chance de Arthur largar um torpeda para cima de ele Ele está rindo, ele está rindo Não 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 Eu recebi a informação antes ainda Sem tentar induzir o resultado aqui Atenção Tensão no ar Qual é o deputado Que machuca o seu bumbum? Uma pergunta meio caprichosa Qual o deputado que machuca o seu bumbum? Tô aqui em cataguírio Marco Feri seu anos Muito muito O jogo segue normalmente Não feriu o ano de ninguém Bom, pelo menos aqui não Ali eu não sei Eita Tirem as crenças da sala, hein, galera Eita Cris Qual o presidente preferido da Petrobras? Ah, tu vai saber Tem posto Petrobras O Ernesto, Óleo e Geisel Segue em tacto Vamos para a peleja Arthur Duval Ah, essa aqui é bem sem graça Mas dessas que a gente... Qual membro do MBL está sempre dormindo? É, na vida real é o Holiday mesmo Pedro deitou Eu errei dessa, eu errei dessa Tu não pode desconcentrar a gente Ó Ela está disfarçando, cara Toda vez que ela vai guiar... Não, está tudo certo Está tudo certo Não, estou certinho Normalidade total Cris, sua chance de desestabilizar Arthur Vai, Cris Ele é muito concentrado É muito complicado Qual o deputado Qual o deputado Que a mãe Foi para a Rússia E teve um filho? Celso Russo, mano Já conheci essa, não? Acho que está na hora De alguma prenda Alguma coisa mais enfática Dos dois lados Talvez Espera aí, que agora é a minha vez Então, depois dessa Janaína recitando Por aclamação popular Janaína É, Janaína é pesado, vai Você está entendendo, Cris? Aqui nessa casa As coisas são mais sérias Qual o presidente Já teve música? Não sei Olha para mim Vitória dos parlamentares